A operação de reintegração de posse começou às seis e meia da manhã. Homens do batalhão de choque deram o apoio, mas não houve resistência. Como nós já havíamos feito contato anteriormente com ele, já conhecíamos inclusive pelo nome, nós já chegamos, conversamos e realmente explicamos a necessidade deles saírem pacificamente. Seu Juliano já tinha esvaziado a casa que estava construindo. Mesmo assim, ele voltou para tentar salvar um pouco do material de construção que comprou para fazer uma casa no terreno. O objetivo era amenizar o prejuízo, que ainda era menor que a decepção por não ter conseguido permanecer na área. Eu não estava querendo terreno de ninguém entomado, eu queria negociar para mim pagar, mas já que eles não querem negociar com a gente, fazer o que? Tem que tomar prejuízo e entregar na mão de Deus. Cada morador carregou o que conseguiu tirar dos terrenos. Até a plantação de mandioca foi colhida antes da hora para que não fosse totalmente perdida. Funcionários da concessionária de energia desfizeram as ligações clandestinas. Para sair rápido, a ajuda veio de todos os lados. O proprietário da área mandou caminhões para carregar as mudanças. Mas no caso do Michael, a situação foi mais grave. Com o braço engessado, ele contou com a ajuda de amigos para desmontar o barraco. Só que ele ainda não sabe para onde levar. Só Deus sabe, não tem lugar certo para ir não. A reintegração de posse desta área aqui no Portal da Lagoa, em Campo Grande, Apesar de ter sido pacífica, revela um grave problema social que parece estar crescendo na cidade, que é a descontinuidade dos programas sociais, tanto do governo do estado como da prefeitura, deixando muitas pessoas ainda sem moradia na cidade. É a situação que deixou a Rosângela revoltada. Ela veio com esposo e filhos do Rio Grande do Sul para trabalhar em Campo Grande. Hoje está sem condições de ser produtiva por falta de moradia. Ia ser despejada a qualquer momento, e o momento chegou agora, né? Cadê nossos vereadores? Cadê o prefeito? Vem aqui e nos vê. Como é que eles dão casa para pessoas que não precisam? Tem muita gente que não precisava, pegou duas, três casas ou até mais. Até próprio parente deles mesmo.